E aí, gente? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos entender o porquê da música pop estar se tornando cada vez mais vazia e genérica. Pois é, esse tipo de comentário é muito frequente aqui no canal. Só que já é importante a gente entender que isso é uma interpretação totalmente subjetiva. Muita gente interpreta certos tipos de pessoas, vamos dizer assim, como genéricas ou pessoas que, tipo assim, oferecem produtos musicais básicos. É claro, se existem pessoas que criam isso, é porque existe um público que consome isso. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pelos artistas não básicos que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Bom, para a gente poder começar a entender toda essa situação do porquê da música ter ficado muito desse jeito, né? Nós temos que falar sobre comercialização. Uma coisa é fato, a indústria da música pop, ela é muito comercializada e as gravadoras, em 98% das vezes, priorizam os artistas e trabalhos que rendem mais. No fundo, eles estão cagando para você produzir uma boa arte ou não. Se aquilo ali funciona para a proposta que eles colocaram para você seguir, então, ótimo, eles vão te lançar. Se não, eles vão sim te barrar. Como resultado, essa situação toda acaba favorecendo músicas que são percebidas como estereotipadas e com probabilidade de atrair um público mais amplo. Isso mata todos os outros aspectos que os algoritmos não valorizam. Falando em algoritmos, a gente já dá um pulinho para onde? Streaming, né? Uma das coisas que, ao mesmo tempo, é muito legal do mundo de hoje é que as pessoas têm um acesso instantâneo a lançamentos de música, a álbuns, podem ouvir uma diversidade maravilhosa de gêneros e artistas. Isso daí é incontestável, né, gente? Nós sabemos que o streaming ajudou muito a acessibilizar para as pessoas determinadas músicas que antes as pessoas não tinham acesso com tanta facilidade. Era muito complicado para poder fazer, tipo assim, um álbum chegar na mão de uma determinada pessoa numa determinada data de lançamento. Hoje em dia, isso daí acabou. Só que, ao mesmo tempo que existe esse lado maravilhoso, também existe o outro lado que é um balde de água fria em cima dos artistas. A ascensão das plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer, mudou muito a forma como a música é consumida. Essas plataformas usam algoritmos e dados para recomendar músicas aos ouvintes, o que acaba levando isso a um foco de músicas semelhantes que já são populares, contribuindo para uma sensação de mesmice. É muito doido isso, porque, de fato, os algoritmos entendem o que a gente gosta de escutar. E quando eles indicam para a gente o que eles entenderam que é o que a gente gosta de escutar, a gente, de fato, acaba entrando numa mega bolha. As tendências, também, por trás das composições e produções musicais, têm grande influência nessa questão toda, dessa linealidade da música atual. Existem tendências em composições e produções musicais que podem, muitas vezes, fazer com que canções soem semelhantes. Por exemplo, o uso de melodias repetitivas, progressões de acordes simples e estruturas musicais padronizadas pode criar uma sensação de previsibilidade. Porém, não é novo isso. Na verdade, essas repetições existem desde sempre. Porém, era muito menos perceptível pelas músicas serem menos acessíveis. Por exemplo, quando a gente pega Max Martin, que é visto como um dos maiores produtores de pop de todos os tempos, o que, de fato, ele é, porque ele criou músicas icônicas que viraram grandes hits, se a gente acessibilizar um pouco mais o trabalho dele e pararmos para refletir de uma forma anacrônica sobre a quantidade de coisas que ele produzia naquela época em série, a gente vai perceber que o trabalho dele era absolutamente linear ao que acabou dando certo na fórmula daquela época. Tanto que a gente percebe que músicas que ele fez para o NSYNC, assim como os Backstreet Boys, poderiam ser cantadas por qualquer um dos dois ou, muitas vezes, a gente nem identifica quem que canta o quê. Exatamente por quê? É tudo exatamente igual. Hoje em dia, quando a gente reclama do Jack Antonoff, é exatamente esse mesmo tipo de pensamento e sentimento. Por quê? De fato, ele fica usando a mesma fórmula para poder fazer músicas para Taylor Swift, assim como ele fez para Lorde, assim como ele fez para Lana Del Rey. Então, esse rolê todo dessa discussão tem, sim, um fundo de embasamento. Não é simplesmente uma coisa que as pessoas implicaram com ele. Não é sobre isso, gente. De fato, existe essa sensação de mesmice pelo produtor musical, muitas vezes, continuar inserindo as mesmas tendências no que ele produz para todas as pessoas que ele trabalha. E aonde que isso leva a gente no final das contas? Há uma coisa bem simples. Há uma aversão a correr riscos. E isso daí mata artistas criativos de existir. Como a indústria musical é movida pelo lucro, muitas vezes há uma relutância em assumir riscos com música não convencional e inovadora. Isso pode levar a um som mais seguro e genérico, com menos probabilidade de alienar potenciais ouvintes. É pesado, né? E eu acredito que muitas coisas com essa minha fala vão passar na cabeça de vocês, de artistas que vocês sentem esse tipo de coisa. Da pessoa seguir um determinado som genérico, encaixado num determinado lugar e afins, para exatamente não existir essa alienação do público. Não existir aquela quebra do que já foi construído até aquele determinado momento ali. Não somente para um artista, às vezes, que já é veterano, mas também para uma tendência de mercado que já está dando certo e aquela pessoa acabou sendo inserida em um determinado momento. Além da música em si, a indústria pop dá grande ênfase à imagem e à comercialização dos artistas. Isso, às vezes, acaba ofuscando a música, levando à percepção de que os artistas acabam sendo escolhidos mais pela sua aparência do que pelo seu talento musical. Sabe quando que isso daí era muito forte, tipo, estava na nossa cara e depois, quando rolou toda aquela exposed, esse mercado caiu num determinado ostracismo? É Eurodense, né? Euromusic dos anos 90. Eles colocavam outras pessoas para cantar que tinham imagens mais, assim, não tão rentáveis, como pessoas gordas, pretas, minorias, gays, tá? É tudo desse jeito. E colocavam a pessoa mais padrão para aparecer nos videoclipes inventando uma coreografia e uma dança como se fosse aquela pessoa interpretando aquilo ali. Tá? Então, assim, isso era muito forte. E aqui, nessa parte, a gente consegue perceber isso. Então, não é uma coisa moderna. Tá? Isso acontece historicamente. A globalização da música levou a uma mistura de estilos e sons de todo mundo. Embora isso possa ser um desenvolvimento muito positivo, também pode levar a um sentimento de homogeneidade na música pop. À medida que os artistas e produtores recorrem a influências semelhantes, no final das contas, o mais do mesmo continua reverberando. Isso é muito foda, né, gente? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente acha incrível certas misturas que vêm de alguns lugares e outros, no final das contas, essas misturas já são feitas tantas vezes e o algoritmo ajuda a gente a encontrar elas com tanta facilidade que a gente satura muito rápido de todas essas fusões que acontecem aí que eram pra ser, vamos dizer assim, influenciadas de artistas estarem fazendo. A plataforma da mídia social pode, de certa forma, amplificar as tendências e criar uma cultura de imitação. Quando um determinado estilo ou som se torna popular, isso pode levar a uma onda de música com muito som semelhante. Vale lembrar que, até mesmo, nas próprias performances vocais de artistas, a gente percebe isso acontecendo. As pessoas buscam artistas que têm similaridades pra conseguir atingir o público que aquele determinado artista acabou atingindo. Mas é importante a gente entender, música pop não deve ser interpretada o tempo todo como genérica. Exatamente por quê? Pop é uma coisa muito subjetiva, hoje em dia. Exatamente por quê? muita coisa acabou se juntando ao gênero, como eu acabei de comentar agora mesmo. Mas muitos artistas continuam a ultrapassar esses limites e tentar explorar novos sons e ideias dentro do gênero. Em última análise, a gente tem que entender que essa percepção da indústria da música pop como vazia e genérica acaba sendo uma coisa de gosto pessoal. Mas ainda é importante entender que há diversidade de música para descobrir. Você só tem que dar um jeito de furar essa bolha que você está inserido que só recebe o genérico. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já tinham feito essa reflexão? Vocês já tinham parado para pensar nesses detalhes? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo. Fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!